Ainda na coletiva de hoje, o secretário de saúde se mostrou otimista com os números da pandemia no estado. Mais da metade da população já tomou as duas doses de vacinas, o que reflete na redução da ocupação de leitos. O número de pacientes internados vem caindo a toda semana. A ocupação dos leitos de UTI está abaixo de 20% e os idosos representam 80% das mortes por covid. Por isso, a importância do reforço da vacina. Ele também falou sobre o panorama das variantes delta e gama no estado. Tínhamos previsto, a delta ultrapassou a gama, mais de 57% das amostras são de delta e 40% da gama. A delta é prevalente, a gama é muito infectante, continua ali, mas o que importa para a gente hoje é que não há impacto assistencial. Há pontualmente aumento de casos, destaque-se UNAI, houve aumento de casos em UNAI, mas não ainda o aumento das internações para covid, internações graves. Mais de 15 milhões dos mineiros já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Isso representa 84% da população acima de 12 anos. E 51% da população já completaram o ciclo vacinal. Esses dados são importantes, já que 523 municípios mineiros não tiveram morte no último mês. Foi detalhado também sobre a ocupação de 100% das salas de aulas nas escolas e no transporte escolar, com distanciamento de 90 centímetros entre as carteiras. O novo protocolo também libera o uso compartilhado de objetos eletrônicos e o fim da quarentena de livros. O secretário disse que ainda não existe previsão para vacinar crianças abaixo de 12 anos. E sobre a desobrigação do uso da máscara, seria possível no fim de novembro. A expectativa nossa é que em um mês e meio, dois meses, a gente alcance essa imunidade de rebanho e talvez seja possível, neste momento, desobrigar em locais abertos. Locais fechados, olhando outros países, ainda é cedo da gente pensar em desobrigar o uso de máscara.